Uma chuva de confetes e milhares de fãs receberam a nova Miss Universo Pia Alonzo Wurtzbach em Manila nesta segunda-feira. A modelo de 26 anos desfilou pelas ruas da capital filipina, a bordo de um carro alegórico em formato de coroa de diamantes e safiras. Ela voltou para casa após ser coroada no mês passado em Las Vegas. Em um erro histórico, o apresentador do evento anunciou a candidata colombiana como vencedora do concurso mundial de beleza. Como outras filipinas bem-sucedidas em concursos internacionais, Pia declarou que vai investir na carreira internacional. A atriz de uma pequena emissora local disse à AFP que pretende ir para Hollywood. Concursos de beleza como Miss Universo são populares nas Filipinas, uma ex-colônia dos Estados Unidos com 100 milhões de habitantes. Amém!